E aí, amigo Colorado, estou com medo de que 2016 se repita agora em 2021. Nós tínhamos lá naquela época jogadores como o Vitinho, você lembra? Que fazia corpo mole, jogador que não é aquele cara sanguíneo, não tem aquele poder de reação. E no elenco atual nós temos aí a Denilson, Patrick, Rodrigo Dourado, Moisés, Lindoso, essa turma toda aí que está fazendo muita força, fazendo muita força para levar o Inter para a segunda divisão. Eu sempre falo, eu sempre falo nos meus vídeos, a ruptura deveria ser feita quando o Inter não consegue ser campeão brasileiro com o Abel, já deveria ter revisto aí os conceitos, a direção de que muitos jogadores dessa época aí do Abel não servem mais para o Inter. Ele só conseguiu, o Abel foi a peça fundamental que conseguiu colocar um gás nesses caras. E depois o gás acabou, e nós não vamos tirar mais leite de pedra. Não há mais o que tirar desses jogadores. Ah, mas o salário dos caras está em dia. Eles jogam em um dos maiores clubes do mundo. A estrutura que o Inter oferece é de primeiro mundo. Não perde em nada para os times europeus. Então, com o salário em dia, jogando em um estádio lindíssimo, você tem todas as ferramentas possíveis para desempenhar um bom trabalho, e você não desempenha, mesmo com o salário em dia e com todos esses aparatos em volta de você. Então significa que os caras não querem mais. Os caras, sei lá, largaram de mão. Então, eu só quero pedir para que esses jogadores tenham pelo menos dignidade, dignidade, e não deixarem o Inter cair para a segunda divisão. Só isso. Porque não pense você, torcedor, que esses caras estão preocupados com o clube. Não, não. Se, tomara que não aconteça, se por acaso o Inter cair para a segunda divisão, Galhardo, Edenilson, Patrick, esses caras aí vão arrumar outro clube para jogar a Série A, para jogar lá fora, e largar o Inter na B, sem o menor remorso. Então a paixão fica realmente por nossa parte. A preocupação real em ver o Inter decaindo, essa preocupação fica pela... O torcedor só sofre com isso. Nós estamos muito preocupados. O que a gente vê dentro de campo não é nenhum arremedo de time. Não é nenhum arremedo de time. O Ceará, que é um time mediano para baixo, não tem medo do Inter, que dirá um Palmeiras, um Flamengo, que dirá os grandes do futebol brasileiro. Será que nós estamos entrando na... Pegando aquela bandeira que o Cruzeiro deixou aí e está passando para nós? Tomara que não. Olha o que era o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma potência do futebol sul-americano. O Cruzeiro ganhou três campeonatos brasileiros, um atrás do outro. Sempre teve... Sempre colocou dificuldade. Chegou a ser o maior clube do Brasil, o time mais difícil de ser batido nos anos 2000 ali. Era uma máquina o time do Cruzeiro. E olha só o que virou o Cruzeiro. Cruzeiro, Botafogo. Botafogo na década de 90 era uma máquina. Não é nem rascunho do Botafogo que é hoje. Esse Botafogo de hoje não é nem rascunho daquele Botafogo que na década de 90 ganhou o brasileiro, tinha um cano de time e caiu no ostracismo dos clubes brasileiros. Nós vamos deixar o Inter cair nesse ostracismo? Nós vamos deixar que a nossa história seja enterrada por causa de Galhardo, por causa de Patrick e de Nilson? Ou nós vamos começar agora a nos manifestar? Vamos nos manifestar com paz. Nem que a gente tenha... Não fazer aglomeração. Mas assim, ó. Alguma coisa tem que ser feita. De repente esses caras peçam aí pra sair porque já saturou. Não deixem pra sair do clube. Edenilson, Patrick, Lindoso, Lomba, Moisés. Não deixem pra sair do clube depois que o Inter não tiver mais chance de se recuperar e não tiver mais chance de cair. Opa! Não tiver mais chance de se recuperar e sair da segunda divisão. Não esperem para sair do Inter depois que o Inter estiver lá em décimo nono, décimo oitavo. Já com o rebaixamento decretado. Não façam isso com o clube. Se vocês não querem mais jogar no Inter, tenham a dignidade de entregar e de largar fora agora. Larguem fora agora. Não deixem pra comer dinheiro no Internacional, ganhar o salário de vocês e ficar se arrastando em campo e entregar o Internacional na segunda divisão pro torcedor. Não façam isso que isso não é coisa de homem. Isso não é digno. Se vocês estão pensando apenas no salário e já abriram mão do Campeonato Brasileiro porque não tem como ganhar, não vai ganhar. Então que pelo menos, se vocês não querem jogar mais no Inter, deixem aqueles atletas que querem fazer com que o Inter não caia. Porque se vocês ficarem, cara, se vocês ficarem e o Inter for rebaixado, vocês estarão com a carreira de vocês em risco. Porque vocês vão ser aqueles jogadores que a torcida vai olhar e vai dizer esses são os caras sem sangue, esses são os caras que derrubaram o Internacional. Vocês derrubaram o treinador. Que eu também não queria. Eu acho que o Miguel Ramirez não deveria ter vindo. Nem essa direção eu queria. Mas já que estão aí, vocês derrubaram. Agora vocês não podem derrubar o clube. O clube vocês não vão derrubar. Eu, enquanto torcedor, e se tiver mais... E eu acho que tem... Eu acho que tem muitos torcedores indignados. Nós temos que sim! É nossa obrigação cobrar os caras. Não dá descanso pra eles. Quanto mais descanso eles tiverem, mais o Inter vai decair. Se já cobrando esses jogadores, o Inter está nessa situação, imagina se a torcida não se manifestar. Nós temos que nos manifestar pacificamente. Mas é a nossa obrigação como Colorado cobrar desses caras. Ou vocês jogam, ou vocês peçam pra sair agora. E não entregar o Inter em uma segunda divisão. Porque isso não é coisa de homem. Esse é o meu recado, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você discorda, concorda, deixe seu like, que me ajuda muito, se o canal é pequeno. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço, torcedor colorado!